Falando em descanso, outro dia quem não tinha descanso era o padre lá da nossa paróquia. O que que deu? Porque lá perto da igreja tem um posto de gasolina. E chegava a sexta-feira, se reuniam lá, apiazada, e música, e bebida, e batidão, até horas da madrugada. Barulho, velho? É, e ele reclamou que a polícia não adiantou. Ele falou pro sacristão, vá lá e dê um xingão naquela turma, manda que se acalme. E lá foi, eram umas onze e meia da noite, o sacristão lá naquele posto, já estavam tudo meio tchuco. Mas apiazada, até que foram gente fina, daí pra não dar muita confusão, fizeram uma vaquinha entre eles, deu quinhentos reais e falaram, vá lá e dê pro padre lá, que daí ajudemos ele também. O sacristão foi de volta, disse, olha, não quiseram desligar o som, e ainda por desaforo mandaram quinhentos reais aqui. O padre disse, olha, bem no fim, deixa, aquelas piazadas são tudo gente boa, estão só se divertindo. Tio e sobrinho